Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é Leonardo, hoje eu trouxe aqui pra vocês mais um gameplay de desafio de 100 bebês Se você está animado, já dá um joinha antes de começar a ver o vídeo, se inscreve no canal pra me ajudar a chegar a 5 mil inscritos Compartilhe o vídeo aí pra todo mundo, me siga nas redes sociais e é isso aí, vamos começar aqui Antes de começar, quero dar alguns avisos que são o seguinte Muita gente tá comentando assim nos comentários Ah, cadê Big Brother? Ah, cadê a série do The Sims Base? Cadê The Sims 3? Tipo, às vezes eu posto, vamos pôr a Família Garcia num dia, no dia seguinte já estão perguntando cadê a série Gente, eu quero dizer que não é bem assim, eu não fiz o calendário exatamente pra isso Porque às vezes, quando eu tinha calendário, por exemplo, eu vi assim Ah, amanhã é dia de jogar, vamos pôr Família Garcia, tá? No calendário do canal Só que um dia antes, quando eu ia gravar o Família Garcia, eu não tava com vontade Então é por isso que eu não fiz o calendário Porque às vezes, no dia da semana, tem uma série que eu não tô afim de jogar no dia, entendeu? Então é justamente por isso que eu não fiz o calendário É pra jogar as coisas quando eu tenho vontade Então, eu vou trazer as séries de Big Brother, todas as séries normais, quando me der vontade Então, eu espero que vocês entendam, então eu peço a compreensão de vocês Pra não ficar tipo, ah, cadê tal série? Cadê tal série? Você não posta mais tal série? Não, gente, é só porque eu tô jogando agora conforme eu tenho vontade E eu sei que muitos já sabem, mas muitos não sabem ainda Só que a série de gemas em ação e do Lixo ao Luxo, elas terminaram, tá bom? Então, se vocês verem mais alguém comentando isso aqui no canal Avisem aí que a série acabou, porque eu não tava afim mais de jogar Então, eu acabei a série, pra quem não sabe ainda Mas, é isso aí, né, gente? Vamos aqui jogar, que é o que importa E, ó, ai, olha só Eu tava vendo aqui, olha como a Flávia tá magrinha Olha só, a Flávia emagreceu muito desde que ela começou a academia, né? Mas, enfim, vocês tão vendo aqui que tem vários quadros Eu joguei um pouquinho em off, antes de vocês falarem alguma coisa É porque, assim, vocês tão vendo aqui que a carazela tá cheia de quadro Ó, tem quadro aqui, tem quadro no corredor Por quê? Porque muita gente ainda fala Que eu fiz cheat nessa série E não, gente, eu simplesmente pintei E daí, como eu tava jogando em off Como ela tava com todas as barrinhas verdes Já que ela tinha voltado do hospital Eu resolvi fazer ela pintar o máximo de quadros possíveis Então, ela pintou vários quadros E eu vou vender tudo com vocês Pra vocês não acharem que é mentira Mas, enfim Antes de tudo, eu quero tirar uma foto com a Juliana Porque a gente vai crescer ela nesse episódio Porque ela conseguiu nota 10 Então, vamos tirar uma foto aqui com ela Ó, Juliana, já pra não esquecer E eu já tirei a Helena da casa Tá bom? Então, deixa eu tirar a foto Vamos tirar a foto Ok, tiramos a foto E... Tá ali, vamos botar aqui na parede Ah, eu botei esse estitão de nascimento do Moílo Aqui também na parede, tá? Então, ó Só vai faltar a foto com o Fernando Mas aí depois a gente tira a foto com o Fernando Ó a parede da Flávia Sempre crescendo, ó Assim que é bom, né? Então, agora vamos começar a vender os quadros Ó, vender para colecionador Vender para colecionador Vamos vender tudo Vender para galeria de arte Isso aqui eu não entendi Diz que é uma obra-prima Mas valeu só 2 mil Foi a única obra-prima que eu consegui E valeu ainda 2 mil Vai entender, né? Mas, enfim Vamos vender tudo Vou até vender esse quadro aqui mesmo Não tem problema, não Mas, enfim E a Juliana Eu vou botar lá embaixo Ela pra soltar as velas Tá? Nossa, quebrou alguma coisa aqui Ó Vou botar amanhã até pra vir mais pra cá Cadê? A Juliana tá chegando Tá chegando, tá chegando Vamos lá, Juliana Ó Aí, ela vai assoprar as velas Uhul É aniversário da Ju Finalmente Juliana está se tornando uma adulta Tá, não vai aparecer Ah, tá Pra escolher o traço Vamos ver Ela vai ser familiar Até que, enfim, é um traço bom, né? Porque ela é bem azarenta Ela é soturna E ela é solitária Como é que ela é solitária e familiar ao mesmo tempo? Não me perguntem Mas, enfim Agora eu vou tirar a Ju aqui da casa E eu já volto Pronto, galera Voltei aqui A Juliana já não tá mais com a gente E olha só A gente só tem três filhos Que triste, gente A casa não tá mais cheia Mas Não vamos chorar Não seja por isso Porque hoje a Flávia já vai atacar mais um É, gente É assim que se faz Tá A Flávia vai comer Será que tem alguma pessoa aqui que a Flávia pode Nossa, a Flávia conhece Deus e o mundo Será que tem alguma pessoa que a Flávia pode Sei lá Fazer um oba-obrinha Vamos ver aqui Não sei Deixa eu carregar as carinhas Tem bebê chorando, será? Não Tá tudo ok E eu quero ver se não tem nenhuma pessoa aqui que a Flávia ainda não fez Oba-oba De homens, né? Óbvio Maldosa Não carregou todo mundo ainda Ok Vou esperar ali carregar E de resto tá todo mundo bem, né? Tá, a Flávia tá comendo Só tem ela agora em casa Tá totalmente sossegada isso aqui, né? Ó, agora sim tá carregando todo mundo Tá, eu quero que carregue os últimos aqui Porque, ó Renegados É esse aqui que eu quero que a Flávia Ó, convidar para a loja atual Vamos convidar É porque ela odeia ele Porque eu acho que ela é Ele é de um clube que ela não gosta Alguma coisa assim E também porque ele é de Renegados Ela é meio do mal Mas não seja por isso Ah, ele está ocupado Ixi Tá bom, né? A Flávia não... Tudo bem Tá, o que a Flávia precisa? Ela precisa de diversão Então eu vou mandar Ela vir Pintar Vai, vamos Como eu disse Vamos fazer a Flávia pintar o máximo que der Ó Vamos pintura clássica grande O máximo que der E vamos ver as pessoas aqui passando Vamos ver se não tem ninguém no parque ali pra Flávia conhecer Ó, tem gente aqui Olha quem tá aqui A Bia tá aqui E olha que bonita Apresentação em sala É com tudo Tá, deu certo Olha essa mulher aqui Até que bonita, hein Como é que é o nome dela? Sandra Ó, a Bia tá aqui A Bia tá fazendo amigos Isso aqui é um cara? Isso aqui é um cara Roberto Leão Apresentação paqueradora Venha cá, Flávia Venha cá, venha cá Tem um cara ali E daí a Flávia já pode, né? Ó, tem outro cara aqui também O Joel Leão Tudo bem Que legal essa área aqui, né? Tipo um parque Perto de onde ela mora Gostei E onde está a Flávia? Ah tá, a Flávia tá indo Beijo armão Vamos lá Vai Flávia Você consegue Ó, vamos ver agora Primeiro beijo Uhul Mais um Deu Zero primeiro beijo Mais escolhas românticas Beijar Ó, vai beijar E daí Nossa, ela tá muito cansada Mas peraí, peraí, Flávia Peraí Troca número de telefone aqui E daí vocês vão Nossa, ela tá triste Essa mulher aqui Daí eu vou mandar os dois Virem pra cá Porque eu sei que a Eu sei que a Flávia tá com sono Mas eu vou mandar ela vir Tentar fazer um bebê, né? Vai que ela consiga Deixa eu botar esse beijo aqui Porque o bebê não pode estar no quarto Ó, é agora Ela vai tentar ter um bebê Ela tá totalmente porca aqui Olha só Ela tá toda suja Mas ela vai tentar ter um bebê, gente Porque é assim que se faz A Catelyn tá dormindo E nossa O Murilo tá chorando de novo O Murilo só chora Trocar a fralda suja Dar uma madeira Nossa, ela tá furiosa Ela não aguenta mais acordar Pra cuidar do Murilo A Catelyn tá ajudando bastante, né? Tá ajudando bem a sua mãe Enquanto sua mãe está Aqui Na banheira Com as safadezas dela A Flávia tá aqui fazendo teste de gravidez Eu espero muito que ela fique grávida Sério E ela tá Nossa, ela tá morrendo de sono Ela dormiu na privada Coitada A Flávia tá muito mal Será que ela tá grávida? Será? Não A Flávia não ficou grávida Não foi hoje A gente só vai crescer o Murilo Então aqui rapidinho E terminar o episódio Porque, né? Não foi hoje que a Flávia conseguiu Vamos ser Não Está esperando o bebê A família vai receber um integrante novo Ela tá grávida Conseguimos 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 O encontro falhou Não falou Ó E o Murilo cresceu Tá, pera Deixa eu escolher aqui um traço Ele vai ser Pestinha agitado E E Devorador de livros O que é bom Tá, então o encontro não falhou nada Deu certo A Flávia tá Tá grávida aqui Nossa Ela tá grávida E tá totalmente mal Vou deixar ela dormir Vou vender esse berço aqui Vender esse berço E vamos arrumar o Murilo Em forma acelerada Então Vamos lá, Murilo Mudar a aparência Mudar a aparência Pronto, galera Arrumei o Murilo Cadê o Murilo? Murilo Ó Murilo Murilo tá aqui Abraçando a Lorena O Murilo é legal, né Ele é devorador de livros Pestinha agitado Mais um pra gente se preocupar Que nem os gêmeos, né Mas enfim Eu pensei ao episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado No próximo episódio A gente vai Com certeza Arrumar a Flávia Porque ela tá péssima E Vê se esse bebê nasce, né Mas enfim Vamos lá Se você gostou Dá um joinha aí no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo E eu fui! Música 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 A CIDADE NO BRASIL